Esse é um tema aparentemente fácil de falar mas que na verdade é extremamente difícil de falar talvez difícil até de compreender porque primeiro é uma palavra que serve para tudo uma palavra muito contaminada há algumas palavras que cada um já tem a sua referência do que é aquela palavra a palavra Deus é a mesma coisa você usa a palavra Deus e evoca uma coisa em cada pessoa diferente conforme o passado, o background, a formação religiosa da pessoa a mesma coisa é a palavra amor uma palavra altamente contaminada e uma coisa que o Krishnamurti faz eu acho que ele tenta resgatar essa palavra como se ela estivesse lá no fundo da lama um diamante no meio do barro ele fosse lá catar aquele diamante lavar, limpar e colocar lá em cima porque normalmente o amor que se conhece o amor que se fala o amor que se vive usual é o amor vir a mim me dê carinho me dê atenção me dê prazer me dê companhia é um amor egoísta e junto com esse amor o que que vem? esse tipo de amor apego medo de perder dependência ciúmes perda da liberdade é isso que a gente conhece como amor e o Krishnamurti bate firme nisso tudo ele fala que nada disso é amor que o amor não convive quando a gente está submerso no eu no ego no egocentrismo e a gente vive quase todo o nosso tempo submerso nesse egocentrismo nessa vida em que a gente é o centro do mundo o centro do universo e como resgatar essa coisa sagrada essa coisa que que de alguma maneira é viva fora desse pântano que é o eu de cada um de nós porque o nosso eu é o que em geral? ele é medo ele é busca de segurança ele é apego ele é querer controlar ele é esse é o nosso ego não é? e a gente acha que o amor é isso é a autossatisfação dentro desse contexto ainda que todas as pessoas aspirem uma união maior como se cada um fosse um rio que um dia vai chegar no mar e quando chegar no mar é a união completa com o todo talvez essa aspiração esteja no fundo do coração humano essa união com algo só que a união com o outro a união de um casal a união de uma família são pequenos nichos dessa união maior dessa fusão com o todo que eu acho que toda a alma aspira mas se a gente não compreender o eu esse amor de casal esse amor de família esse amor de grupos ele acaba ficando totalmente contaminado corrompido e ele perde o que é essencial então o Krishnamurti tem uma frase muito forte que foi até usada na convenção internacional da sociedade teosófica lá na Índia quando completou 100 anos do nascimento dele que foi em 1995 o tema da convenção era onde o eu ou o ego está o amor não está o que você acha disso, Edu? essa é uma palavra é uma frase muito profunda e é algo que para a maioria das pessoas é uma novidade é até um enigma porque é muito difícil nós pensarmos de uma maneira em que o eu não esteja envolvido que o pensamento é um movimento do eu então quando você fala onde o amor está o eu não está então onde é que ele está? se nós não podemos investigar porque a investigação geralmente é feita pelo pensamento pelo menos a investigação do ponto de vista da ciência é sempre por um observador que está olhando a natureza olhando os fenômenos tentando entender como é que as coisas funcionam analisando e classificando essa é a maneira como o pensamento funciona sempre no campo também da dualidade separando o certo do errado o bonito do feio a luz da sombra e assim por diante então quando você fala que onde o eu para que haja amor não pode haver eu surge assim um grande vazio poxa mas então como é que eu posso conquistar o amor se eu não posso nem buscar por ele essa talvez seja uma das questões mais difíceis que as pessoas geralmente tem um objetivo de vida de encontrar o amor eu lembro até uma uma música não sei se é do Vinícius que fala assim quem quiser encontrar o amor vai ter que sofrer vai ter que chorar então as pessoas estão sempre buscando e às vezes confundem amor com sofrimento com choro com tudo aquilo que o Márcio estava falando de ciúmes de preenchimento as pessoas se sentem muito vazias porque a sua vida é muito mesquinha muito limitada e aí vão buscar no outro o preenchimento daquilo que lhe está faltando elas se sentem incompletas então o outro serve para de alguma maneira distrair e tapar vamos dizer assim esse vazio interior só que isso enquanto a pessoa não encontrar a si próprio não é o outro que vai conseguir suprir então se você cria um estado de dependência por exemplo em que você espera do seu companheiro ou companheira que você vá superar o isolamento superar aquele sentimento de separatividade que você tem na vida superar a solidão e isso pode funcionar até um certo tempo mas chega uma hora que ele se esgota porque você está usando o outro para resolver um problema do eu esse problema da separatividade esse problema do sofrimento da falta de integração e a falta até de uma vida satisfatória de uma vida plena então é aquilo que as vezes os franceses chamam de l'egoisme a deux o egoísmo a dois quando cada um tem os seus interesses as suas demandas as suas necessidades e apenas convivem um usando o outro mas não há aquele sentimento verdadeiro de troca de convivência de autêntica amorosidade é como se houvesse um uso do outro para suprir pelo menos parcialmente as suas demandas as suas carências então o Krija Muti ele leva as pessoas a questionarem mas será que é só isso o amor será que o amor é ciúme será que o amor é aquela paixão desenfreada será que o amor é sexo e muitas vezes você fala não eu vou fazer amor como se fosse a mesma coisa que fazer sexo então fazer amor já é uma coisa muito estranha então a palavra amor ela está carregada de fato com uma série de interpretações uma série de classificações e conceitos que não tem a ver com esse sentido mais profundo com essa joia que é o amor que o Krija Muti procura mostrar então Krija Muti diz o seguinte olha para descobrir o que é o amor você tem que primeiro verificar o que não é o amor ele vai para aquela chamada via negativa então se pergunta será que o amor é ciúmes não porque o ciúmes leva a tristeza leva ao conflito e as vezes até a separação entre pessoas será que o amor é apenas atração sexual não porque a atração sexual vai mudando e depois com o envelhecimento vai se perdendo então o amor vai se perder também porque não há mais aquela atração sexual que havia originalmente então você vai investigando tudo aquilo que vocês perceberam que não é o amor para aí talvez ter um vislumbre do que é o amor mas essa percepção do que é o amor não pode ser algo baseado no eu porque essa frase é muito significativa enquanto o eu estiver afirmando o que é o amor não é o amor porque o eu é o centro a nossa visão de mundo é sempre muito autocentrada nós olhamos o mundo a partir desse eu classificamos e tentamos interpretar tudo mas baseado no eu nas suas memórias nas suas experiências nas suas ideologias na sua religião e assim por diante e o Cristo nos desafia será que você pode olhar o mundo sem as ideologias sem os preconceitos sem tudo que você acumulou na memória de uma maneira fresca será que você pode ver uma pessoa como se fosse pela primeira vez sem uma imagem sem rótulos isso é um desafio gigantesco porque nós sempre criamos imagens rótulos das pessoas e isso limita o que a pessoa pode ser e se ela se comporta de maneira diferente do que você imaginou aí surge o conflito aí você ah você me enganou você me mostrou uma face que me levou me induziu a achar que você era de determinada maneira e agora você está agindo diferente só que cada pessoa é um universo as pessoas não tem um roteiro que elas tem que seguir na vida cada um expressa a sua forma de ser das maneiras mais diversas porque cada um é divino com a natureza cada um tem um universo dentro de si e a maneira como ela se expressa certamente vai mudar porque tudo é mutável no mundo inclusive o nosso comportamento a nossa maneira de pensar as nossas emoções tudo está em contínua transformação só que as pessoas estão apegadas a imagem e não aceitam essa mudança quando você está preso a imagem de alguém e acontece uma mudança aí você diz não então eu não amo mais porque a pessoa não é mais a mesma olha que coisa cruel você estava amando não a pessoa não o ser você estava amando aquela imagem que você criou dela todo mundo aspira ao amor todo mundo quer essa fusão esse encontro e como ele acabou de falar você cria uma imagem do outro então você conhece o príncipe encantado a princesa encantada quando você se apaixona em geral você se apaixona pela imagem que você criou mas ninguém é uma imagem a pessoa é um todo com luz e sombra com acertos e erros e aí quando essa quando você vê que a pessoa não corresponde à imagem aí vem o que? o desencanto aí você vai procurar outra imagem em outra pessoa e chamam isso de amor então a gente precisa transcender tudo isso para ver se existe algo que não dependa desse jogo que o pensamento faz de idolatrar ou de depreciar né e aí se todo mundo aspira por essa fusão por esse encontro por essa entrega maior mas até na questão da entrega isso é relativo né porque quando você está conhecendo assim você fica um pezinho atrás outro aqui para ver o terreno que você está pisando não é assim o Krishnamurti fala que quando você ama de verdade você entrega tudo né a coisa mais rara do mundo é a gente entregar tudo a gente o relacionamento acaba sendo quase que um negócio né você me dá companhia eu te dou aqui você me dá prazer eu te dou não sei o que é quase que uma uma troca meio interesseira né será que o amor é interesseiro? será que se houver auto interesse há amor no sentido essencial é interessante que tem uma uma frase do Dalai Lama que ele fala que o ser humano é filho da compaixão porque quando o bebê nasce se não tiver alguém que tenha compaixão dele que cuide dele ele não sobrevive então talvez a compaixão seja um exemplo de amor né essa coisa que não é pra você você é tocado pelo outro de uma maneira que você quer dar quer proteger quer cuidar só que nos relacionamentos a gente tem muitos jogos psicológicos as relações em geral tem um joguinho de poder quem é que domina a relação quem é quem é o braço forte da relação quem que dá as cartas e o outro se submete ou o contrário em certas áreas um das cartas em outras áreas o outro das cartas e nesses joguinhos de poder que acontecem nas relações o amor muitas vezes sai de fininho então sempre que há esse cuidado com o outro esse querer bem ao outro mesmo que seja que isso signifique a perda do outro aí existe amor agora se a necessidade de ter de reter é maior do que o bem que se queira do outro já não é amor porque é o eu dominando né então assim eu gosto de dizer que o amor não é uma via de mão dupla por mais que os relacionamentos muitas vezes precisem da mão dupla porque ainda que a gente tente ver as coisas pelo nível mais alto do amor na sua condição mais pura que é doação pura inegoísmo total igual quando Jesus Cristo estava lá na cruz sendo assassinado e dizendo Senhor perdoai-os eles não sabem o que fazem ele não estava preocupado com ele sendo assassinado ele estava preocupado com aqueles que estavam assassinando ele isso é uma prova de amor tão grande que dois mil anos depois a gente ainda fala nisso quer dizer amor como inegoísmo absoluto essa é a essência do amor mas uma coisa é o amor idealizado como inegoísmo absoluto outra coisa é a gente nas relações e decantando e peneirando para ir tirando o ego do meio do caminho para permitir que o amor floresça para permitir que o amor venha porque bem ou mal nós também somos ego toda vez que nós não conseguimos enxergar além do ego nós estamos submersos nele e aí ele é um fato ainda que seja ilusório estando a consciência presa na ilusão é um fato ilusório por incrível que pareça só quando a consciência percebe a ilusão é que a ilusão cai e aí o ego sai de cena então Edu eu acho que é um baita desafio você tinha colocado é possível conquistar o amor ou será que que a gente só pode dar as condições para que ele venha a nós eu me lembro de uma palestra do Marco Aurélio ele nos visita o amor nos visita achei muito interessante essa colocação dele porque a gente quer chegar ao amor a gente quer conquistar o amor a gente quer essa fusão essa ânsia interna de completude de encontro mas a gente não pode fazer isso a gente vai encontrar só prazer autossatisfação mas o amor é algo muito mais refinado do que isso então o que você acha Edu dá para conquistar o amor como é que é ou ele tem que vir como é essa história aí pois é você falou uma coisa que é muito verdadeira as pessoas querem querem o amor porque estão sentindo vazios incompletos então muitas vezes o amor é algo visto como uma condição em que você preenche os seus buracos vamos dizer assim as suas carências necessidades e é uma coisa baseada no eu o eu se sente sozinho e não consegue viver sozinho o eu se sente discriminado se sente sem apoio precisão de alguém para poder apoiar poder chorar no ombro enfim alguém para estar ali ao lado mas esse alguém não deixa de ser uma muleta é alguém que você precisa para poder ser feliz então esse tipo de amor entre aspas é um amor dependente é um amor que exige alguma coisa do outro você tem que me dar atenção você tem que me dar apoio você tem que estar ao meu lado você não pode sair do meu lado você não pode fazer isso não pode fazer aquilo e vai cerceando a liberdade então se vê existem certos relacionamentos que são doentios porque é o ciúme é a cerceação da liberdade do outro é ficar tentando descobrir o que o outro está fazendo pega o celular do outro vê quais são as mensagens que chegaram é uma coisa muito doentia esse tipo de relacionamento isso realmente não é o amor no sentido que nós estamos falando é um relacionamento só de interesse vamos dizer assim psicologicamente é necessário mas que não traz a verdadeira satisfação que a pessoa está sempre preocupada está sempre exigindo mais querendo mais e não está realmente interessado em se abrir naquele amor que muita vida é chamado de amor incondicional então essa é até uma investigação interessante que aqui nós não estamos para dar respostas também será que existe um amor incondicional um amor que dá sem querer nada em troca será que como seres humanos nós podemos atingir essa condição de amor incondicional e eu queria trazer uma experiência que eu eu ouvi numa palestra da Eileen Caddy a Eileen Caddy era casada com Peter Caddy e os dois fundaram aquela famosa comunidade de Fiendhorn na Escócia não sei se ouviram falar de Fiendhorn eles foram um casal que junto com a Dorothy Maclean fundaram Fiendhorn em condições assim muito estranhas que era um estacionamento de trailer árido e eles conseguiram fazer um milagre de fazer hortas com alimentos fantásticos e tal e eles conviveram muito tempo fazendo um trabalho maravilhoso e aí numa palestra que eu assisti da Eileen Caddy em São Paulo uma vez ela estava falando da experiência dela e que ela tinha uma relação muito bonito com o Peter que já de muitos anos mas ela sempre meditava dizendo assim eu quero muito desenvolver o amor incondicional e ela sempre repetia isso nas suas meditações eu quero cada vez mais desenvolver o amor incondicional ela repetia repetia isso um certo dia o Peter se encantou com uma uma mulher mais jovem quando ele já estava numa idade assim um pouquinho mais avançada ele se encantou com uma mulher mais jovem e foi embora aí ela aí ela puxa vida eu queria tanto amor incondicional e agora a vida me deu a oportunidade de provar que eu posso ter o amor incondicional e disse pra ela no início ela não conseguiu pra ela assim no início foi muito sofrido muito doloroso mas que depois de algum tempo até mais de ano ela começou a olhar o que tinha acontecido e ela percebeu que ela foi assim colocada dentro da situação que ela pediu ela pediu eu quero desenvolver o amor incondicional tá bom você quer? então prova agora e aí veio aquela paulada na vida dela e aí ela foi obrigada a olhar que realmente ela tinha um bom relacionamento mas ela ainda era dependente ela tinha no companheiro dela assim um apoio ela tinha necessidade daquele companheirismo etc que não tem nada errado nisso mas ela ela queria o amor incondicional e teve então uma oportunidade de exercitar isso então ela falou assim nessa palestra eu achei muito interessante cuidado com o que vocês pedem porque a vida traz o que vocês pedem então muito cuidado se vocês pedem coisas que vocês não estão preparados para segurar o tranco aguentem as consequências mas pra ela foi uma experiência muito rica ela aprendeu a viver só aprendeu a viver sem aquele apoio aquela pessoa quer dizer do ponto de vista do crescimento da consciência apesar de todo sofrimento que ela teve foi uma experiência de grande riqueza então esses trancos que a vida nos dá às vezes são grandes oportunidades de despertar pra você sair da zona de conforto sair daquela vidinha que aparentemente está tudo certo está tudo bem você se sente acolhida se sente numa boa e aí a vida dá aquele tranco e você é levado a olhar ser forçado a olhar e descobrir o que está acontecendo olhar para os seus sentimentos o Cristo Mundo fala muito nisso você quer descobrir o amor então olha para você não procure o problema do outro que geralmente quando você tem um relacionamento você projeta o problema do outro se existe um conflito o outro é o culpado você raramente olha para dentro e o Cristo Mundo dizia o seguinte o outro é o espelho de você você se vê no outro assim como você se vê no espelho fisicamente o outro em termos psicológicos é o espelho para você se autoconhecer então olha que riqueza que existe em cada relacionamento que nós temos especialmente com as pessoas que são mais próximas você tiver realmente aberto para olhar o que está acontecendo no relacionamento verificar essa questão que o Marcos estava falando dos rótulos das imagens que nós criamos das expectativas dos ciúmes daquela questão de sentir que você está sozinho e precisa do outro aí você o outro passa a ser um grande instrumento de autoconhecimento um grande espelho para que você possa saber quem você é é interessante isso porque a carência faz você buscar a completude no outro mas muitas vezes existe um movimento inverso existe um movimento de fugir do relacionamento existem pessoas que foram machucadas pela vida por experiências tristes e dolorosas de abandono de traição sei lá e as pessoas criam mecanismos de defesa que impedem elas de se relacionar plenamente e o Cristo no amor te insiste que você só se conhece através do relacionamento que no isolamento você não se conhece por que? porque é no relacionamento que as facetas suas são provocadas quando você está naquela sua vida isolada pessoa que vive sozinha ela fica cheia de mania tudo do jeito dela fica a pessoa mais difícil do mundo ela vai ficando totalmente cheia de manias então assim nem a gente tem que procurar se preencher através do outro nem fugir do relacionamento porque o relacionamento é o espelho para você se conhecer você só se conhece através do relacionamento essa história que ele contou ela precisou ser abandonada para trazer à tona um lado de possessividade de ciúme de apego que de outra maneira estaria ali preso não seria transformado e pela experiência dolorosa foi transformada agora será que a gente pode usar a nossa inteligência a nossa capacidade de percepção a nossa observação isenta para que a transformação aconteça sem que a gente não precise nem fugir nem correr atrás para que a gente aprenda a aceitar a vida como ela é as pessoas como elas são enfim outro ponto importante que o Cristo no amor te coloca sempre que o amor não é nem romantismo nem sentimentalismo não quer dizer que não possa haver uma pitada de romantismo nas relações não tem nada de mais não tem nada de errado mas tem pessoas que são tão aficionadas no romantismo que se não tiver todo aquele glamour todos aqueles ingredientes não é ah então não serve não é então no fundo é mais um um sonho que a pessoa quer viver e a realidade não é um sonho não é o sentimentalismo nem se diga coitadinho e tal as pessoas muitas vezes colocam o emocionalismo e acham que é amor né se derretem muito com muitas coisas quando o amor muitas vezes ele é firme ele é sempre benéfico mas nem sempre ele é derretido desmanchado entendeu então esse é um tema de uma profundidade incrível mas o tal amor incondicional talvez seja a única forma verdadeira de amor a gente pode nem estar à altura dele porque quem somos nós um ser divino vestido de um software chamado ego psicológico vestido de um corpo físico esse ser divino imortal ele é puro imaculado ele é luz mas ele vestido desse ego psicológico que tem a ver com as experiências que nós tivemos desde a infância a educação nossas relações com os pais as escolhas que a gente foi fazendo as identificações todo esse se emaranhado de informações que estão enraizados na nossa memória é o nosso ego você fala eu sou isso na verdade quando você fala eu sou isso são coisas que você identificou acumulou que tem a ver com a sua religião com o seu meio social com o seu clube de futebol com a sua visão política com coisas que você já adotou e você falou eu sou isso isso é o ego psicológico onde estão todos os conflitos e todas as contradições e o corpo é a janela para esse mundo através dele nós pelos cinco sentidos obtemos experiências que vão ficando registradas nesse chamado ego psicológico então para a gente descobrir esse tal amor incondicional esse amor imaculado incorruptível essa chama que dá sentido à vida que aquece os corações a gente precisa ainda que reconhecendo que somos estamos vestidos desse ego psicológico é uma veste temporária e quanto mais nós somos capazes de observar todas essas idiosincrasias que é o nosso eu e suavizar relativizar outro dia eu descobri que o Eduardo é flamengo eu sou fluminense eu fui flamengo agora não pois é eu sou amigo dele 44 45 sei lá quantos anos que eu sou amigo dele a gente nunca brigou por causa disso ainda está em tempo nunca brigou por nada por nada são identificações que a gente vai adotando ao longo da vida aí as pessoas brigam por causa de religião brigam por causa de política brigam por causa de visões de mundo autoafirmação ego o tempo todo ego então se a gente quer descobrir o amor a gente tem que olhar para esse ego e afrouxar tá bom eu fui fluminense também relaxa enfim autoconhecimento é isso é você colocar a sua luz interna o seu foco de observação em todas as facetas do seu eu na medida que elas vêm à tona na medida que elas são provocadas pelos relacionamentos pelas circunstâncias coloca o foco de atenção para que aquilo se transforme se desmanche eu acho o Krishnamurti fala que sem amor a nossa vida é como uma terra estéreo nada germina nada floresce nada frutifica com amor a vida é de uma riqueza absoluta mas se a gente não descobrir essa dimensão mais sutil do que o ego dentro de nós onde o pensamento fica quietinho pianinho a sensibilidade fica fica viva aflorada se a gente não descobrir essa alquimia essa transmutação dentro da gente é a gente vai falar de amor a vida inteira vai continuar então isso é um trabalho espiritual a gente é acostumado a falar de espiritual de espírito já associa com religião com fé com crença com não sei o que não espiritual é a auto transformação que vem com a percepção de si mesmo com o trabalho diário que você faz com o que quer que venha à tona em você um trabalho infinito não é mas que realmente faz com que a vida seja uma coisa extremamente rica e quando a gente não faz o trabalho esse trabalho o que que é a vida busca de satisfação busca de prazer fuga dos incômodos fuga das coisas chatas é sempre um uma busca de preenchimento que é insaciável você vai preencher cem vezes e vai continuar igual beber água salgada você vai estar sempre com sede então essa auto transformação espiritual tem a ver com essa descoberta desse amor incondicional e sem perceber a si mesmo não vai acontecer aí ele pode vir a nós naquelas horas de auto esquecimento naquelas horas em que a gente vê o nosso ciúme o nosso apego e tira de cena né na hora que a gente vê a gente querendo impor as coisas percebe aí a transformação vai acontecendo inclusive surgiram a gente abrir para participação do pessoal e aí o